As ações do deputado André Moura em Brasília estão mudando a vida dos sergipanos. Em toda a história política de Sergipe, André foi quem mais trouxe recursos para o nosso Estado. No período de um ano e meio, o parlamentar conseguiu viabilizar, através do seu mandato, a liberação de mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais, que estão sendo investidos nas áreas de saúde, segurança, educação e saneamento. André se notabilizou no meio político como municipalista e até os adversários de André reconhecem nele o novo jeito de fazer política, contemplando a todos, sem olhar a cor partidária. Sergipe foi o Estado que, proporcionalmente, mais recebeu recursos federais nos últimos 12 meses. Sergipe merece um senador como André para continuar batalhando por mais recursos para desenvolver o nosso Estado. André Moura é a força que Sergipe precisa em Brasília.